Novela Pantanal, Madeleine detona Irma. Se insinuando para meu marido. Madeleine colocará Irma contra a parede em Pantanal. A primogênita dos novais, jogará na cara do cunhado, que ele escolheu a herdeira errada para ser sua mulher. A loira flagrará Irma andando em cima de José Leôncio e ficará transtornada. Se insinuando para meu marido, disparará ela na novela das nove da Globo. Tem cenas previstas para irem ao ar a partir da próxima segunda-feira. 11. A personagem de Malu Rodrigues, não pensará antes de se atirar para o marido da própria irmã. Sem vergonha, Irma tocará o rosto do boiadeiro e não poupará elogios. Eu não consigo entender a minha irmã não ter dado valor a um homem feito você, declarará. A caçula de Mariana, flagrará o momento de intimidade entre os dois, e tirará satisfações com a irmã. Eu quero saber desde quando você está se insinuando para o meu marido daquele jeito, interrogará Madeleine. A personagem de Bruna Linsmeyer, frisará que a irmã pode correr atrás do homem que sempre quis. Nunca pensei que você pudesse sentir tanta inveja de alguém como você sente de mim, cutucará ela. Irma rebaterá que não sente inveja, na verdade, se trata de pena. A personagem de Bruna Linsmeyer, frisará que a irmã pode correr atrás do homem que se atirar para o 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 homem que se atirar para o